e salve salve gurizada do canal Garrincha PR como é que cês tão mano eu tô de boa e tô tranquilamente de boa que hoje aí vamos gravar mais um projeto monetização para você gente onde nesse projeto tô mostrando todo final de mês e as estatísticas do mês gente tipo assim todo começo de mês tô mostrando o mês anterior sempre confundo para falar desse começo gente mas então simbora gente se você tá aí já desceu o like zão maroto no começo do vídeo aí mano para fortalecer gente nosso projeto sei que tem poucas pessoas assistindo esse projeto aí mas eu tô fazendo mais por motivo de ficar na história para tipo para quem lá não sei quantos anos eu ver lá o canal lá quantas visualizações tinha e tal porque para mim essa gente vai ficar agora para vocês que é importante gente ficar as estatísticas então sem muita delonga mano se eu vou embora mostrar e tô esperando pela boa de vocês esquece então simbora uma frase estatística já estamos aqui na tela inicial do celular né da estatística gente tranquilo vamos entrando aqui já fiz estatística eu vou fazer muito corte gente eu vou deixar para vocês com o tempo que carrega gente tem uma demoradinha sempre para carregar mano olha a gente já vê que teve queda nos últimos 28 dias eu tô gravando aqui no dia 1º para vocês aqui não tem aqui não é preciso já vamos entrar aqui no ver mais rápido rapidão gente olha não vou fazer corte nenhum eu sou acostumado a fazer corte e tal mas aí vamos fazer um negócio mais solidozinho gente olha tá carregando só assim vai vai travar um pouquinho né quando abre essa parte que dá uma travado normal olha lá pra vocês já tá travando mas logo 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 já volta esquece vamos ver aqui ainda não tá sempre sendo filtrado né vamos filtrar aqui pra acho que vamos filtrar primeiro pra agosto pra gente relembrar os números depois a gente vamos filtrar para setembro que daí a gente já vê quanto que tava em agosto pra quem não assistiu o último projeto de humanização não lembra e aí já vamos pra setembro pra comparar em agosto aí foi um mês muito bom né você tá doido né ficou bem acima da média vamos ver certinho aí quanto aqui tava gente olha lá gente ó 2.487 visualizações tempo de edição em 100 horas 81 inscritos impressão de 15 mil taxa de retenção de taxa de clique quer dizer tava em 8,5 por cento agora vamos para setembro para ver quantos que a gente conseguiu agora vocês vão ver o baque gente tá doido porque teve uma queda grande que é assim o youtube cresce né assim sobe e desce sobe e desce sobe e desce e tem que saber cara tem que saber que isso aí acontece pra caramba agora sim bora ó hora da questão baixando aqui eita nóis cara teve menos do que eu tava pensando meu chapelão você tá doido mano olha isso aqui velho nossa teve uma queda muito brusca gente porque tava eu tava com dois mil dois mil quatrocentos foi uma queda de mil visualizações o tempo de distribuição em horas então pela metade os inscritos então menos a metade a taxa de impressão caiu aí uns três mil a taxa de clique caiu um um por cento você tá doido e olha lá quem que voltou a ser o vídeo mais visualizado reportagem da lista de frango gente eu falei cara o efeito do mês de agosto foi a minha irmã tá vindo aqui divulgado no instagram dela tem mais de dois mil seguidores e olha gente teve um impacto grande né muito doido na verdade falaram que até todos os canais maiores estão com queda de visualizações e não tem mais de dois mil seguidores o primeiro foi reportagem de frango 304 a piada do papelzinho teve 204 sem amendo eu falei um minuto de mim a despedida da minha irmã 91 e veja de caminho com meu patrão você tá doido ó pra você ver o da minha irmã tá lá no topo porque apareceu ela entendeu ela minha irmã hypeou muito no meu canal gente e e e mano cê tá doido cês viram né como hypeou eu já tinha até avisado pra ela cê vai vir aqui o canal vai crescer depois que cê foi embora vai dar vai vai se manter do mesmo jeito que se mantinha e ela fala né não sei o que porque a maioria das pessoas só assistiu por causa dela né não é verdade mas a irmã é foda né cê tá doido mas lá gente vamo vamo ver mano a minha irmã ganhou 2 inscritos aliás tê mais alguns vídeos no led ganhou 3 cê tá doido não sabia é que uma das coisas que a gente vir só as vezes nossa até mega tempestade de masturando a dúvida que isso vídeo de novo tico pra garão como é que pode ta aí gente tá o canal tá crescendo o canal ainda cresce gente A gente não cresce, claro. Tem queda? Tem. Mas tá crescendo, ganhei 29 inscritos. 29 inscritos, cara. Imagina, tipo assim, vai andar pra 30. Imagina 30 pessoal na tua frente. É muita pessoa, gente. Tá doido. Agora vou fazer a comparação com a origem do tráfico. Rapidão, rapidóviso. Vídeo sem corte. Vou editar, mas é rapidão. A pesquisa do YouTube Soberana com 660 visualizações com pesquisa, gente. Pode ser que meu SEO tá dando certo. Pode ser que sejam os vídeos que eram virais, né? Não sei, também. O resto, recurso de navegações, 227. Externa, que é Facebook, WhatsApp, essas coisas assim. Páginas do canal, que... Se eu não me engano... Pode ser... Não, gente. Acho que pode ser que a pessoa, tipo, entrou no meu canal pra assistir primeiro. Pode ser isso. Origem desconhecida direta. Vídeos sugeridos. Ó, o YouTube tá sugerindo, cara. Sugiro pra 38 pessoas. Muito interessante. Outro recurso do YouTube. Notificações também dando uma ajudada. Página de playlist. Playlist, tela final também. Tela final tá um pouquinho fraca, mas já deu uma ajudadinha legal. Tá doido. Mano do céu, gente. É, duração média do vídeo, de 2 minutos. Eu posso ir de 10. Consigo aí uma retenção de 20%. É, na verdade, é uma média, assim, de coisa, né, gente. Um de 10. Não é uma retenção tão ruim. O problema é que tem vídeo que eu posso de 30, 4... Não, não tem que trabalhar de vídeo, não. Tem vídeo que eu posso de 20 minutos, pega as 4 minutos de retenção, gente. Meu Deus do céu. Mas é, cada um, eu vou testando, né. Vou testar um pouco aí. E o negócio aí ficando louco, mano. Idade do espectador. Não precisa porque sempre vai tá... Sempre vai tá filtrando pra... Pra uma idade só, que é a idade de 18 a 24 anos, né. Sempre tá assim. Não vou ficar mostrando muito. A idade mais visualizada, gente. Nossa, não teve nem um com 100, gente. Você tá doendo. Só que em 5 de setembro que chegou 93 visualizações. Representando aí... 6,3% das visualizações totais, mano. 6 mesmo? Nossa senhora, muito baixo. O tempo de distribuição aí... Foi esse dia que teve 5 horas. Daí, nos outros dias, meio... Sobe e desce, sobe e desce. Teve dias aí que teve... Alguns minutinhos a mais, tipo... 3,19, 4,10 de retenção. Muito top, né, mano. Mas... Uma coisa também que eu queria mostrar, gente. O vídeo já tá em 8 minutos, já. O vídeo que eu queria mostrar... Eu queria ver o tipo de dispositivo, gente. Eu acho interessante. Uma vez eu vi um youtuber fazendo isso aqui. Eita. Disposto... Nossa, celular soberano. Você tá doido. Pra quem assiste no celular, hein. Vamos juntos. Deixa o like. Pra quem tá assistindo no computador. 103 pessoas assistindo no computador, mano. Você tá doido. 87 na TV. Eu particularmente assisto na TV. Tipo assim. Às vezes eu até rodo meus vídeos na TV. Então eu participei meio que desse... Esse númerozinho aí. Tablet, mano. Mano, tem gente que assiste no console de jogos, mano. Você tá doido. Que massa, mano. Muito top essas estatísticas. Agora sim, bora finalizar o vídeo, mano. Então vocês viram, gente, que teve uma queda muito brusca de mil visualizações, gente. Acho que foi uma das maiores quedas que eu tive. Da verdade não é maior. Porque eu já viralizei vídeo, então. Tipo, foi uma queda muito maior, né. Mas tipo assim, maior depois que meu canal meio que deu uma... Tá reto. Tipo, só visualizações padrões, assim. Tipo, sem muito crescimento, né. Mas tá bom, gente. Pelo menos atrair mais de 30 pessoas pro meu canal. Isso pra mim é importante. Agora, alcançar as mil visualizações. Depois das mil, o YouTube vai começar a recomendar um pouco. Um pouquinho mais no meu canal. Ele já dá uma recomendada. Vocês viram, olha. Que vídeo sugerido. Teve 38 visualizações. É baixo ainda. É baixo, mas 38 pessoas a mais vindo no meu canal. É coisa pra caramba, gente. E agradeço demais todo mundo que vem pelos vídeos sugeridos, mano. Você tá doido. Agradeço todo mundo que entrou nesse vídeo aqui. E que tá visualizando todos os meus vídeos no canal. Esse aqui também. Isso aqui não dá muita visualizações. Eu só faço mais por questões de... Por fazer, mano. Pra mostrar pra vocês aí e tal. Pra quem tem curiosidade. Mas então foi isso, mano. Agradeço essas 30 pessoas que se inscreveram. Agradeço a você que ficou até o final desse vídeo. Ajudando eu a ganhar mais retenção de vídeo. Pra mais monetizar rápido, mano. Mano, agradeço de coração. Mesmo se não fossem vocês aí ajudando, apoiando. Esse projeto não ia continuar, mano. Vocês pedem pra mim fazer, então eu vou fazer. Não esquece. Mas então foi isso, mano. Se inscreve no canal do Garrincha Péi pra virar o quê? Um Garrincha Péi da vida, mano. Isso mesmo. Um Garrincha Péi da vida. Se esquece, Cocoricó. Mas então foi isso. Agradeço de coração a todo mundo e as 1.400 visualizações. Você tá doido. E valeu. E... Efrããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã